Oi, tudo bem? Hoje eu vou fazer uma salada natalina. Vamos aos ingredientes. Repolho. Melho verde. Eu troquei a travessa porque não ia caber. Prisunto. Essa salada é muito gostosa. Queijo e mofarela. Eu fiz três fatias de queijo picadinho e três de mofarela. Menos da metade de um pimentão vermelho. Menos da metade. Eu vou pôr um pouquinho de couve. Vai ficar bonita, né? Nossa salada é muito gostosa. Muito bonita. Um pouquinho de alface. Ó. Vou misturar um pouquinho. Olha que lindo que já tá. Que maravilha. Meia cebola roxa. Pra também dar um colorido especial, né? Que lindeza. Que maravilha. Eu desejo a todos vocês um feliz natal. Os meus escritos. Os que não é escrito também, né? Uma maçã pequena. A maçã também dá um sabor delicioso. Na nossa salada. Salada natalina. Ó. Que lindo. Eu vou... Colocar a maionese. Ó. Eu vou pôr umas quatro colheres de maionese. Vou misturar. Um carinho tem um pedacinho de alface na maionese. Tudo bem. Vou misturar. Que maravilha. Agora eu vou acrescentar nozes picadinho. Eu piquei as nozes, ó. Ó. Estou gravando sozinha. Eu comprei as nozes assim, ó. Mas eu piquei. Piquei um pedacinho de alface. É. Misturar novamente. É uma salada gostosa. Simples. E barata. Fácil de preparar. Agora eu vou passar pra outra travessa. Eu vou temperar primeiro. Eu vou temperar com o suco de um limão, óleo e sal. Eu já fiz a mistura aqui. Limão, óleo e sal. Gente, algum balanço. O celular balança um pouquinho. Porque eu tô gravando só. Tá bom, meus amores? Não me adaptei muito bem com o pedal que eu comprei. Agora sim. Vou passar pra outra travessa. Agora eu vou passar pra essa. Eu enfeitei aqui com cenoura e pimentão. Ó. A salada eu já temperei. Eu espero que esteja do gosto de vocês. Algum ingrediente que eu acrescentei aqui. Quem não gostar, não acrescenta. Tô fazendo essas palavras aqui pra nós aqui em casa. E aqui em... Todos esses ingredientes aqui em casa. O pessoal daqui de casa gosta. De todos os ingredientes que eu acrescentei aqui. Tá bom? Se vocês gostarem da minha receita. Curte, compartilha. É simples. Mas eu preparei com todo o meu amor. Com todo o carinho. Com toda a minha dedicação. Tem um outro vídeo que eu ensinei. Que eu ensino cortar frutas e verduras assim. Aqui, ó. Aqui eu cortei o pimentão. Como é uma... Como é uma salada natalina. Eu vou acrescentar nozes aqui, ó. Né? Bonita. Amei. Eu gosto muito de cores. Minha salada ficou bem colorida. Eu acho que as cores alegam nosso coração. Eu desejo a cada um de vocês um Feliz Natal. Vocês sejam muito felizes junto com suas famílias. Tchau. Deus abençoe a cada um. Feliz ano novo pra nós. Com muito amor, muita saúde, muita paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Amém.